Eu vou fazer um resumo do nosso relatório, que é bastante extenso. Se houver necessidade, voltaremos ao relatório completo ou pelo menos parcial. Essa medida provisória 744, senhores senadores e senadoras, teve por objetivo diminuir custos de uma empresa que é altamente cara para a verba federal, custando em torno de 600 milhões de reais por ano. Isto é muito dinheiro. Então, nós fizemos a proposta que foi aprovada pela comissão e que consiste basicamente em três pontos. Conselho de Administração, o que equivale à escolha dentro do Conselho de Administração do presidente da Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC. A EBC é constituída de sete órgãos. Uma emissora de televisão, que é a TV Brasil, que equivale a 30% da EBC. Emissoras de rádio, como a Rádio Nacional da Amazônia, a Rádio Nacional de Brasília, Rádio do Maranhão. Uma agência de notícias, que por sinal é o órgão que melhor funciona na EBC e mereceu à época os devidos elogios. E essa diretoria, esse conselho da EBC passa a ser indicado pelo presidente da República e submetido à sabatina pelo Senado. Esta é a primeira novidade. Para ser presidente da EBC, precisa passar pela sabatina da Comissão de Constituição, da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação. Um outro item. Nós suprimimos o chamado Conselho Curador, que era constituído de 21 pessoas, 21 integrantes. Um conselho que, por toda avaliação que fizemos ao longo da instrução desta medida, com duas extensas audiências públicas, é que o Conselho Curador pouco ou nada funcionava, inclusive muitas vezes fazendo sugestões que não eram acatadas pela diretoria executiva da EBC. Em substituição, Sr. Presidente, em substituição ao Conselho Curador, nós criamos e foi aprovado pela Comissão, o Comitê Editorial e de Programação, em vez de 21 integrantes do Conselho Curador, que é extinto, o Comitê Editorial e de Programação, constituído de 11 personagens, exatamente para pautar toda a programação, tanto das emissoras de rádio da EBC, como principalmente a emissora de televisão, diga-se de passagem, de uma audiência mínima, quase traço. Houve, inclusive, durante uma das sessões, uma parte do senador Caiado que opinava pela extinção da emissora de televisão da EBC, no que foi contestado por vários outros senadores presentes e também com a minha contrariedade. O que nós devemos é qualificar tanto a emissora de televisão da EBC como as emissoras de rádio e, inclusive, criar, senhores senadores, criar um sistema de medição de audiência que será feito anualmente, com critérios diferentes, entre uma medição, por exemplo, numa cidade grande como São Paulo ou uma medição na floresta amazônica, critérios diferenciados que serão avaliados por uma regulamentação a posteriori. Com relação à formação deste Comitê Editorial e de Programação, ele será formado pelas seguintes representações. Um representante de emissoras públicas de rádio e televisão, um representante dos cursos superiores de comunicação social, um representante do setor audiovisual independente, um representante dos veículos legislativos de comunicação, um representante da comunidade cultural, um representante da comunidade científica e tecnológica, um representante de entidades de defesa dos direitos da criança e adolescentes, um representante de defesa dos direitos humanos e das minorias, um representante de entidades da sociedade civil de defesa do direito à comunicação, um representante dos cursos superiores de educação e um representante dos empregados da empresa brasileira de comunicação. por seu turno, senhores senadores e senadoras, o Conselho de Administração continuará existindo, também será formado por designação do Governo Federal, com várias personalidades que estão relacionadas no relatório, e esse Conselho de Administração, tanto quanto o mandato do presidente da EBC terá duração de até quatro anos. Não haverá mandato fixo, isto é, se houver elementos indicativos com relação à pouca eficiência do comando da EBC poderá ser substituído a qualquer tempo. Então, senhor presidente, eu estou repassando aqui alguns itens fundamentais com relação a essa medida provisória que procura diminuir custos e procura buscar mais eficiência a essa empresa de comunicação que entendemos ser importante para o governo, ser importante para o Brasil, mas precisa de novos métodos de controle, métodos de acompanhamento, métodos de fiscalização quanto aos gastos. Acho que no resumo, senhor presidente, era isto. Se houver necessidade de algum questionamento, alguma resposta, estamos à disposição. Obrigado, presidente.